Parcero Rei Eu topo a parada por qualquer motivo Passeio de festa também pro perigo Arrastando espora de aço batido Pelo sempre pronto pra uma volta e vivo O ajújo que nos une neste ritual primitivo Nesta cantiga da vida Que hoje reparto contigo Tem que dar valor para os amigos Tem que dar valor Para os amigos Tem que dar valor Para os amigos Ainda mais aqueles do tempo antigo Tem que dar valor Para os amigos Tem que dar valor Para os amigos Tem que dar valor Para os amigos Ainda mais aqueles do tempo antigo Se falta um troco Aqui per consigo Um vagão, três listras e um quarto de chico Um abraço justo e um aperitivo Cavalo ensinado Pra bater estrelos Sei que desse jeito Sendo parecido É no mano a mano No mesmo efetivo É no tempo feio Seguimos unidos Te guardo um abraço Com Deus Com Deus te bendigo O ajújo que nos une Neste ritual primitivo Nesta cantiga da vida Que hoje reparto contigo Tem que dar valor Para os amigos Tem que dar valor Para os amigos Tem que dar valor Para os amigos Ainda mais aqueles do tempo antigo Tem que dar valor Para os amigos Tem que dar valor Para os amigos Tem que dar valor Para os amigos Ainda mais aqueles do tempo antigo Tem que dar valor para os amigos Tem que dar valor para os amigos Tem que dar valor Para os amigos Ainda mais aqueles do tempo antigo Tem que dar valor Para os amigos Tem que dar valor Para os amigos Tem que dar valor Para os amigos Ainda mais aqueles do tempo antigo Tem que dar valor para os amigos Tem que dar valor para os amigos